Eu não sei, talvez o fato de que eu tava preso por dois anos dentro de um monstro tenha me deixado estranho Ok, ok, tranquilo, se acalma vai, anda comigo Escuta, vamos para Asgard e você não vai ter que pensar no Hulk de novo, tá bem? Bene, bene, bene 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 Boa oi, oi, eu ia fazer isso, ah, mas eu fiz antes, ah, legal, o que faz aqui, me diz você, tava de saída, não tava, eu tive uma distração, qual a vez, é o meu disfarce, mas seu rosto aparece, não, eu não faço isso, aí não aparece, seu cabelo tá ótimo, gostei do que fez com ele, cortou ou só não vou ver?